Boa tarde, Lordelo. Obrigada por estar conosco. Boa tarde, Olga. É um prazer estar com você, estou à sua disposição. Ô, Lordelo, impossível a gente não lembrar do que aconteceu em 2000, né, no ônibus 174. E aí também, voltando um pouquinho no episódio de hoje, quando o governador chegou no local do acontecido e comemorou, né, o resultado. E aí, pelas redes sociais, as pessoas estão massacrando o governador, dizendo que aquilo não deveria ser uma atitude de um governante, de um chefe de Estado, comemorar a morte de alguém. Muito difícil nessas horas, não é mesmo? Olha, Olga Bon Giovanni, realmente o fato foi muito grave, né? A gente viu que parou o Brasil, parou a mídia, as redes sociais, todo mundo só comentando nisso. E nós temos que lembrar, e você disse muito bem, que no ano de 2000, me lembro bem da data, foi em 12 de junho, nós tivemos um outro problema dentro de um ônibus, é o famoso ônibus 174. E naquela oportunidade, foi morta uma mulher. A Geisa. Mas naquela oportunidade, Olga, a motivação do crime era um assalto que não deu certo, durante um assalto dentro do ônibus, uma pessoa consegue avisar uma viatura que passava no Rio naquele momento e o ônibus parou. Então nós tivemos o quê? Uma ocorrência de assalto, seguido de pessoas mantidas como refém, ocorrendo ali um sequestro. Ou seja, uma pessoa muito perigosa, que era um assaltante. Agora, o que nós verificamos inicialmente? Essa pessoa não era um assaltante. Essa pessoa, Olga, era o que nós chamamos de um homem mentalmente perturbado. E eu posso te garantir, com a minha experiência, que essas pessoas chegam a ser piores para se lidar do que um assaltante. Por quê? Porque esse rapaz, Olga, ele não queria assaltar. Ele, na verdade, quando ele leva a gasolina para dentro de um ônibus, a gente só pode imaginar que ele queria ou cometer suicídio, como você bem disse, ou ele queria cometer suicídio e colocar fogo em todo ônibus, pois ele não deixou ninguém descer, Olga. Ele não deixa ninguém descer. Jovem ele, muito jovem, apenas 20 anos. Voltando à questão do sniper. Lá em 2000, a polícia não estava preparada como está hoje, porque nós tivemos a Geisa, que foi a vítima sequestrada. No caso, ele usou, como é que era o nome dele mesmo? Ele usou ela de escudo, né? E hoje não. Hoje nós tivemos um atirador, um sniper, que é tão defendido, inclusive, pelo governador Wilson Wittes, do Rio de Janeiro. O que você tem a dizer sobre isso, hein? Quando se critica tanto a comemoração por ter terminado com uma vítima? A vítima que ocasionou. Uma coisa importante, eu queria dizer o seguinte, né? A ação policial, ela é sempre de alto risco, principalmente um policial que porta uma arma de fogo. É importante eu explicar, Olga, que o sniper é um policial altamente treinado e preparado, tanto tecnicamente como emocionalmente, mas o disparo, ele só ocorre quando o seu chefe imediato ordena aquele disparo. Ou seja, se vislumbrou naquele momento a possibilidade de você atirar contra o sequestrador e principalmente, Olga, porque você não tinha reféns do lado. Muita gente está dizendo na internet, olha, mas não precisava atirar porque não tinha ninguém do lado. E eu discordo frontalmente. Por quê? Porque a qualquer momento ele podia entrar no ônibus, pegar um isqueiro ou pegar um fóssil e colocar fogo naquele ônibus. Ou seja, uma pessoa mentalmente perturbada. E aí, na verdade, a palavra não seria comemoração. A palavra seria você aplaudir um profissional de segurança pública que agiu de acordo com o treinamento que recebeu, Olga. No caso do Rio de Janeiro, do ano 2000, nós percebemos o quê? A ação de um atirador, mas que, infelizmente, acabou com a morte também da vítima. Mas volto a repetir, assim como um médico, na hora de operar, ele quer salvar a vida. Muitas vezes o médico não consegue salvar a vida de uma pessoa. É, eu, a gente vendo as imagens do policial, a gente fica imaginando a tensão, né? A tensão dele, porque, não sei se pode colocar a foto de volta aqui, do momento em que o William joga a camiseta, e aí quando ele vai voltar, camiseta não, é uma, acho que é uma jaqueta, uma blusa, sei lá, ele joga, e quando ele vai voltar, estava cheio de gente ali em volta, né, Lordelo? O policial deve, bom, ele é treinado para isso, mas deve ser um momento de grande tensão, de muita adrenalina, né? Sim, alguma coisa importante a gente fornecer para o nosso público é o seguinte, os policiais de Sniper são policiais que eles, inicialmente, começam uma carreira como um policial de rua. Um policial que, no seu dia a dia, os chefes imediatos começam a perceber que aquele profissional é um profissional diferente, é um profissional que tem uma habilidade com arma maior, e principalmente, ó, ele tem que ter um controle emocional muito grande. Você tem que ter uma verdadeira frieza para lidar com uma arma e para atingir o seu objetivo, pois o seu objetivo é o quê? É uma pessoa ou criminosa, ou perturbada emocionalmente, que quer matar alguém. E volto a repetir, Olga, esse homem, ele portava uma arma que, em tese, a polícia não sabia que era de brinquedo. É importante a gente dizer, essas armas hoje, chamadas de réplica, são armas muito parecidas, e você só consegue perceber que é de brinquedo quando o policial pega a arma na mão. Então, ele tinha uma arma que a polícia acreditava, ou pelo menos você tem que acreditar que a arma é uma arma verídica, uma arma de fogo, mas o pior, Olga, também portando uma faca e portando gasolina. E a gente sabe que as pessoas presas no ônibus atinhando fogo, muitas pessoas poderiam se ferir ou até morrer. Então, nesse caso, a gente sabe que tem gente que vai falar, mas não deveria ter matado, isso foi um abuso. Isso fica para o leigo, para a ação policial e todos os padrões internacionais, ao meu ver, uma ação extremamente legal e profissional do BOPE e da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. Tá certo. Lordelo, muitíssimo obrigada por nos atender. Tenha uma boa tarde. Obrigado, Olga. A você, até mais. Até mais.